O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, na altura do quilômetro 546 da BR-116, próximo a Santa Bárbara do Leste. O caminhão-baú estava carregado com caixas de bananas. O caminhão saiu da pista e se chocou contra o barranco. Os bombeiros militares e os civis tiveram de utilizar um desencarcerador para retirar motorista e o ajudante de dentro das ferragens. A cabine do caminhão ficou bastante destruída. Os bombeiros levaram mais de 40 minutos para retirar as duas vítimas. Populares ajudaram no socorro. O caminhão era conduzido por Jair Gomes Oliveira, de 47 anos. Nossa equipe foi acionada por terceiros, que nos relatou que havia acontecido um capotamento no KM 546,5. E ao deslocarmos para o local, chegamos e deparamos com um caminhão que seguia sentido a Quataguases. O mesmo tinha no seu interior pai e filho. Era conduzido pelo jovem Léo. E com ele se encontrava o carona, seu pai, Jair. Eles perderam o controle da direção e veio a capotar onde os mesmos ficaram presos à serragem. Precisamos do apoio da equipe do bombeiro militar de Caratinho, que chegou logo em seguida com o desencarcerador, onde levamos aproximadamente 40 minutos para fazer a retirada da segunda vítima que se encontrava presa à serragem com o uso do desencarcerador. Em conversa com o condutor, o senhor Jair, ele afirmou que ele rodou na pista, primeiramente, ele disse que rodou na pista, e segundo, ele não sabe confirmar exatamente como aconteceu. O que leva a crer que ele pode ter cochilado na direção ou via com velocidade compatível, considerando que é uma curva, tangenciou, acabou saindo da pista e colidindo contra o barranco. Ele falou que acha que cochilou, então nós vamos fazer os levantamentos, são só levantamentos preliminares e na ocorrência que vai ter a causa correta do acidente. Mas a gente aproveita sempre para lembrar que estando com sono, realmente é melhor parar, atrasa a viagem duas, três horas, é melhor do que aconteceu aqui com o acidente, que graças a Deus envolveu só esse veículo, mas poderia ter envolvido outros veículos. E o sono realmente domina. Então a Polícia Rodoviária sempre adverte para estar com sono, é melhor parar, não interessa a hora do dia. As vítimas foram encaminhadas para o pronto atendimento micro-regional em Caratinga. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.